Quando assumimos o cartório, o tabelonato e o ofício dos transmissos especiais desta comarca, oriundo de um concurso realizado na cidade de Passo Fundo, ainda no ano de 1983. Quando assumimos em Farroupilha, nos instalamos na Galeria Bolognese, na Rua Júlio de Castilhos, 1906. Ali permanecemos por dois anos. Desse endereço passamos para a Rua Colônia Pena de Moraes, 342, onde hoje está a farmácia do SESI. Lá permanecemos por aproximadamente 15 anos. Dali, rumamos para a mesma rua, mas para o número 228, onde lá permanecemos até o ano de 1992, na sala térrea do edifício tropical. Do edifício tropical, em 2008, precisamente no dia 10 de março de 2008, nós nos transferimos para a mesma rua, Coronel Pena de Moraes, número 661, onde até hoje nós estamos trabalhando. Nesse período, verifica-se que nós, por 33 anos, estamos trabalhando na Rua Colônia Pena de Moraes, em três pontos diferentes, mas de preferência, sempre na Rua Colônia Pena de Moraes. No que se refere aos nossos aperfeiçoamentos técnicos, com relação ao trabalho e aos conhecimentos, propriamente dito, da nossa função, nós participamos, nesses 35 anos, de algumas dezenas de encontros regionais, estaduais e brasileiros. Participamos também de três congressos internacionais, no ano de 2001, na cidade de Atenas, na Grécia, no ano de 2004, na cidade do México, e no ano de 2007, na cidade de Madri, na Espanha. E vamos agora, se Deus quiser, participar do quarto congresso internacional, que será realizado no Marrocos, no continente africano. Ao par disso também, nos aperfeiçoamos no que se refere aos conhecimentos técnicos. Eu fiz pós-graduação em Direito Registral Imobiliário, antes de, aliás, antes nos formamos em Direito, na Universidade de Caxias do Sul, em 1978. E agora, depois de aproximadamente 30 anos, resolvemos fazer pós-graduação. Pós-graduação em Direito Registral Imobiliário, e, atualmente, estou cursando um MBA da Fundação Getúlio Vargas, em gestão de cartório. Era mais ou menos esta a história que eu gostaria de passar para os farrofilhenses, para saber da trajetória do cartório Kuzler, aqui na cidade de Farrofilha. E aí